Música Tô aqui dando uma olhadinha nesse contrato Aproveitando e tomando o meu Bang Aqui ó, Frozen Rosé Esse aqui é gostoso E ó, tá geladinho, meu Deus, essa geladinha é muito bom, sério Eu sei que muitos de vocês tem curiosidade Pra tomar um Bang, e é muito simples Só ir no primeiro link da descrição, vai sair lá no site Da Bang e vai ter todos os sabores De Bang, aqui eu tenho limo drop Pina colada, Frozen Rosé Tenho alguns sabores aqui, mas lá no site tem vários Sabores, quando você estiver lá, pra fazer a compra Usa meu código de desconto, que é esse Aqui ó, João10, segue a Bang no Instagram E segue o CEO da Bang também, que eles postam Várias coisas legais, e é nóis, tamo junto Valeu Bang Continua assistindo o vídeo aí Que eu vou continuar tomando meu Bang, é nóis Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu tô com o Iaedraça Oi Dá uma palhinha nessa motoca, por favor Pula na piscina com ela, vai Vou lá Nossa, que bruma motoca É pra chamar estuca Eu acho que não deu ruim, sério Eu sou o Iguinho, vocês já me conhecem Esse é o Vitinho, eu sou o Vitinho Eu sou o Vitinho Eu sou a Sara Morim Eu sou a Sara Morim E eu sou a Maria Eu não sabia E hoje eu tô aqui com essa galera toda Porque hoje a gente vai fazer um vídeo de trabalho Vai ser basicamente assim A Maria vai dar um selinho O nosso lindo amigo Iguinho Por que que ele tá se escondendo aí? Vem pra cá Você tá com vergonha Vem pra lá, hein Ó, tô pulando Eu tô muito boa da gente lá Eu sou o melhor Enfim, a gente A gente não, é eu não Eles dois Vou dar um selinho na frente do João A gente vai gravar a reação do João Eu acho que ele vai ficar bravo Não, tá Eu acho que ele não vai ficar bravo Ele é mó ciumento com você Ele vai ficar bravo Eu acho que depois ele vai falar comigo Assim não vai ficar bravo Eu acho que ele vai deixar Ficar bem sem reação assim Vai ficar bem, tipo Meu, Iguinho, já se prepara É, que depois o povo vai te encher de tapa Você vai tomar fecha atrás de fecha O like atrás de lá Vou ficar aqui na rede, dois mundos O que que você acha, Vitinho? Vai rolar Mano, tem uma aranha aqui Gente, tem várias trollagens pra fazer logo essa Deixa o like, se inscreve no canal Liga a gente nas nossas redes sociais E o João saiu? Saiu, ele foi comprar refri Gente, a gente tá aqui na sala Que a gente acha que a gente vai fazer a trollagem E o que vocês acham? Eu não Eu acho que é melhor não Eu acho que é melhor Porque tem mais espaço Dá isso aí Não Me dá Dá isso aí Ah Pronto, pulou Uma criancinha mesmo Agora falar na piscina E voltou pra ele Tudo que vai, volta Tá, mas só pra entender Como que a gente vai fazer Como vai ser o beijo assim Não sei também A gente pode ficar juntinhos pra aqui De boa É, então Olha, isso aí A gente vai fazer tipo assim Eles ficam tipo Meus juntinhos e tal Aí a gente começa a tipo Sabe, a gente pode ficar Oh, tá precisando A gente pode botar A gente pode botar A gente pode fazer Tipo, fingir que tá gravando um tiktok E aí dá um serinho No meio do tiktok É uma boa Nossa É uma boa É uma boa Aquele lá Aquele lá do irmão lá Oi gente, tô aqui com a minha irmã Isso É, boa, boa Faz aquela Faz aquela Olha o João vai sacar Só quando você fala isso Faz não? Vai não Deixa eu testar Deixa eu testar Puxa Toma Toma Tá bom Foi mal Caiu a máscara Olha, eu queria pôr isso aqui antes Toma ali o Tafão Toma Desculpa, mano Desculpa Desculpa Desculpa, mano Deixa que eu tô Deixa que eu tô Vai, Maria Vai, vai, vai Vai, vai Tá, tá Vamos procurar a Maria Light já Vou deixar aqui Aqui, ó Já temos já Eu falei, aparece Vocês perceberam Eu esqueci de falar, mas eu mando uma mensagem Porque assim, onde você tá Ele falou assim Tô no mercado Daqui uns 10 minutos Tô aí Ouça, a gente já tá chegando Tá, então já vamos deixar no esquema Então Iguinho, você já tá com o áudio separado aí? Já separa o áudio Não, que áudio? É, áudio original É, áudio original Ah, tá, fechou Então tá tudo certo Não vai fazer merda na hora, hein Que jogo fazer merda com você depois E pra ficar mais romântico Acho melhor deixar só a Maria e o Iguinho aqui Na sala? É Acho que não Só vocês dois Não, não, por favor Pra pegar a reação dele Não, por favor Pegar a reação Não, é Tem que botar fogo Tem que deixar o povo aqui Não, não vou deixar o povo Não dá pra deixar só as vezes É isso, agora vamos lá É, tem que ter a gente aqui pra botar um fogo, tá ligado? Aí vai botar um... Não, pra se gravar Eu acho que a gente pode, tipo assim, brotar junto com ele Também, também, também É, pode ser Vamos esperar agora a gente chegar Olha o senhor, eu tô gravando E é sobre isso Pessoal, a gente já ia esperar a gente chegar pra já fazer a trollagem Mas a gente decidiu treinar primeiro pra não dar uma hora não dar errado, entendeu? E também a gente decidiu ficar só eu e ele aqui na sala Vamos fazer uma simulação aí pra ver como vai ser A gente vai chegar junto com o João Quando a gente estiver dando pra cá a gente vai vir ver Botar pinha? Fala pro sol É, a gente vai botar pinha Então, gente, tá aqui com a minha irmã A gente vai fazer a brincadeira do ar, entendeu? Você já conhece, pronto E o beijo, como vai ser? Tem que ser bem real, senão o João vai se ligar Vai ser Não, não, treina antes, é melhor Treina antes Você não acha, Vitinho, que tem que... Se o João vir pra cá, eu chego Só empurrar a Maria aqui O João vai achar que a gente se beijou mesmo Então você tem que estar de volta O João vai estar daqui, ó Olhando É, vai aparecer mais Mas ele tem que estar de volta Vai, vai, vai Vai, só uma simulação Faz aí, faz aí Não, isso na hora o João já vai saber Você só puxa ele de lá Faz logo, cara Tá com vergonha, Igor? Vai, vai, Sara, faz aí Nossa, pareceu, pareceu Parece muito João chegou, João chegou Vai, vai, vai Beija, beija, beija Tá vindo, tá vindo Eu acho que lhe Ah, mano, acho que o vídeo foi Mano, ele viu Mas nem ligou, cara Eu não tô acreditando Eu achei que ele ia ficar puto Ele viu, ele viu Mas ele não deu bom Ele cagou Ele cagou, ele cagou Tá aí, meu celular Ixi Tá de colher nas mãos E aí, Maria E aí, Guiga O quê? Tem vergonha não? Tô vergonha na cara, menino Tô sabendo, né? Sabendo 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 Mas vamos do quê? Tick tock Aham, Biktok Belo Tick tock Tick tock É aquele vídeo lá do Bistar, tá aí, né? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Era só picadeira mesmo do like Nossa, fica engraçando Eu cheguei e tava Não, não Aham Tava beboleando O quê? Eu vi Eu vi Gravou? Se gravou É, a gente viu depois do celular Não tava gravando o vídeo Aham, nem um tempo pra gravar Tava maçã, mano Tava maçã, Samu Tava gravar o vídeo Mas esqueci de gravar Ah, com certeza Nem funciona Tinha que era o melhor pra fazer Nem ir Ótimo não Ele fez isso pra eu ter que gravar de novo É? Não, tinha que gravar o vídeo agora Tá, não grava Grava aqui, ó Grava aqui Pô, o Poirinei fica em um cantinho Não é assim Não, não Nossa, parou de mentir Tem um bolinho Você sempre tem um bolinho Ô, grava aqui no meio Pra vocês gravarem Grava aqui agora O que grava aqui agora? Grava aqui na frente do jogo O jogo até grava pra vocês Grava o vídeo Grava o vídeo A gente tem que postar Vai, João, eu tenho que postar o vídeo Me ajuda lá Tem que postar o vídeo Grava, oxe Vai, grava Mas me ajuda lá Eu tenho que postar o vídeo Que vídeo o quê? Vocês estavam... Ponaço, idiotas Que vídeo o quê? Poxe, mas vocês estavam fingindo se pegando mesmo Não, não é isso Não, não é isso Não, não é isso A gente só fingiu Eu vou assistir esse vídeo aqui agora, viu? Assistir não Ah, se ele assiste, ele vai ver o beijo dos dois lá Se fechar homores Tá, ficou Cê é louco Certa a parte, olha isso Olha isso, mano Moleque, lá fica aqui, ó Lá fica aqui, ó Amassando Ô, eu fiz assim, ó Eu morro frio, moço Mano, tá brilhado Olha aí, pessoal Tá até na boca Eu fiz assim, ó Eu fiz assim, ó Pegou, né, Caio? Pegou, pegou Gravou, né? Gravou, gravou Pegou Nossa, cê é louco Cê nem deu bom Eu acho que eles tinham que dar o selinho Pra encerrar o vídeo Tem que sair, tem que sair É, você não acha? Tchau